Continuando a nossa conversa sobre Nossa Senhora, eu gosto muito, sabe, quando eu faço um estudo, e aqui nesse livro, A Mulher do Apocalipse, este livro é um tratado sobre Nossa Senhora, que eu escrevi, baseado nas encíclicas dos papas, baseado no Vaticano II, baseado em toda a doutrina, no Catecismo, etc, e eu queria contar uma história, que aconteceu, eu acabei de escrever esse livro, já tem aí uns 20 anos, foi em 1994, eu acabei de escrever esse livro, uma semana depois, eu sofri um acidente de carro, mortal, era para morrer, na Via Dutra, eu vinha vindo, eu saí da Universidade de Guaratinguetá, eu dava aula na Unesp, em Guaratinguetá, me lembro direitinho, saí às 6 horas da tarde, tinha acabado a aula, voltando para a minha casa, chovendo muito pesado, e eu estava rezando o terço, um caminhão me pegou por trás, porque houve um acidente na minha frente, o trânsito parou, um caminhão me pegou por trás, deu uma pancada tão forte no meu carro, que o meu banco quebrou, foi batida por trás, e eu fiquei deitado, foi aí que Deus de Nossa Senhora me salvou, por quê? Porque ele me esmagou nos carros da frente, e meu carro fez isso, em cima de mim, quando os guardas me tiraram dentro do carro, o guarda disse, não acredito que o senhor está vivo, como é que o senhor está vivo? Eu levantei a mão para ele, mostrei o texto que estava na minha mão, era 6 horas da tarde, acabou o meu carro, escutem só o que Nossa Senhora faz, acabou o meu carro, agora, note um detalhe, esse carro tinha mais ou menos uns 20 dias de uso, eu não tinha feito nem o seguro desse carro, antigamente, a gente não ligava muito para esse negócio de seguro, não é? Não tinha feito o seguro desse carro, um carro zerinho, era um golzinho branquinho, aquele golzinho popular. Eu me lembro que, eu saí da faculdade que eu dava aula, eu era diretor aqui no campus da USP, em Lorena, eu saí do campus, e quando eu passei na portaria, o guarda me parou, me lembro direitinho, um guarda baixinho chamado Arnô, um pernambucano, ele disse, professor, a minha esposa ouve o seu programa na Rádio Canção Nova, não tinha televisão ainda, não tinha televisão ainda, ela ouve o programa que o senhor faz na Rádio Canção Nova, à tarde, e ela pediu para eu entregar para o senhor isso daqui, um adesivo de Nossa Senhora, de pregar em carro, eu falei, Arnô, agradece a ela, parei o carro, e disse, Arnô, diz a ela, que o adesivo já está aqui no meu carro, tirei o plástico, e preguei embaixo do vidro retrovisor da frente, e disse, Arnô, diga para a tua esposa, que Nossa Senhora vai aqui na minha frente, nesse carro, gente, três dias depois, eu sofri esse acidente, eu vi, entre o caminhão, onde o meu carro ia ser amassado na frente, e eu, eu vi a imagem de Nossa Senhora, eu gritei três vezes, Nossa Senhora me salve, Nossa Senhora me socorra, e o carro ficou esmagado, e eu não sofri um arranhão, o carro teve que ser levantado por um guincho, assim, colocado em cima do caminhão, porque estouraram todos os pneus, todos os vidros, acabou tudo, perda total, absoluta do carro, a polícia rodoviária me pegou direto para o hospital, o senhor deve estar quebrado por dentro, eu digo, o senhor guarda, eu não estou sentindo nada, eu estava cheio de vidro, tinha vidro dentro, era só vidro, eu não tinha um corte, o senhor guarda, eu não estou sentindo nada, ele, não, o senhor pode estar com a hemorragia interna, me botou no carro da polícia, me levou para o hospital de Aparecida, fiquei lá várias horas de observação, liguei para a minha família, foram lá ver o carro e tal, e depois eu voltei na pista, quando eu voltei na pista, que coisa impressionante, impressionante, eu vi o vidro da frente do carro, inteirinho jogado no asfalto e tudo quebrado, e a imagenzinha de Nossa Senhora ali olhando para mim, a imagem que eu tinha pregado no vidro, retrovisor do carro, tem mais gente, no dia seguinte, eu tive que voltar a delegacia de Guaratinguetá, para fazer o BO, o boletinho de ocorrência, que a polícia rodoviária me orientou, como o acidente foi no município de Guaratinguetá, o senhor vai fazer o BO na delegacia de Guaratinguetá, eu fui, quando eu cheguei na delegacia, junto com o meu filho mais velho, o Matheus, entrei, sentei lá, um rapaz se levantou e veio falar comigo, o senhor por acaso era dono daquele carrinho branquinho que amassou? Eu disse, sim, e ele disse, é o meu caminhão que bateu no seu carro, eu levei até um susto, aí ele disse, o senhor me perdoe, o senhor me desculpe, eu estava embalado com 20 toneladas de ladrilho no caminhão, o trânsito parou, eu juntei no freio com tudo, mas não teve jeito, eu digo, meu amigo, Glória a Deus, eu estou vivo, fica tranquilo, não se preocupe com isso, ele também estava fazendo o BO, aí ele perguntou assim para mim, o seu carro tinha seguro? Eu digo, não, mas não estou nem preocupado, eu estou vivo, deixa o carro para lá, ele disse, olha, o meu caminhão tem seguro, e tem seguro contra o terceiro, eu vou tentar pagar o teu carro, eu digo, ah, isso foi outro milagre de Nossa Senhora, pensei que não, o carro acabou, eu estou vivo, o cara vai dizer que vai me... gente, para encurtar a história, três meses depois, eu estou em casa, me liga a Sul América Seguros, o senhor é Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui não sou, olha, tem aqui um cheque de 10 mil reais, de seu carro que foi amassado, gente, eu peguei o cheque, de 10 mil reais, fui na agência Vox em Lorena, vi um carrinho azul, golzinho, igual o meu, e eu perguntei para o gerente, quanto custa esse carro zero? Ele disse, 10 mil reais, e eu digo, está aqui o cheque, entrei no carro e fui embora para casa, vocês estão vendo o que Nossa Senhora faz? Aí eu peguei um adesivo à frente e outro atrás, todos os carros meus, vocês podem ver, todos os carros meus, vocês podem ver, a primeira coisa que eu faço, quando compro um carro, é colocar um adesivo na frente e colocar outro adesivo para trás, nunca mais ninguém bateu em mim, nem na frente... Gente, eu estou contando essa história, essa história é realíssima, eu dou o nome de tudo, para verem como Nossa Senhora é Nossa Mãe, eu tinha acabado de fazer a consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís de Monfort, o tratado da verdadeira devoção, e eu tinha acabado de escrever esse livro, A Mulher do Apocalipse, eu senti que o demônio quis me matar, dentro daquele carro, eu lembrei de uma história que eu tinha lido, de São João Vianney, São João Maria Vianney, um dia São João Maria Vianney estava, o curadar, ele estava confessando as pessoas, ele ficava dez horas no confessionário, e o sacristão veio correndo, dizendo para ele assim, em santo cura, o seu quarto está pegando fogo, ele disse, deixa queimar, é o demônio, não vou lá não, ele quer que eu largue os penitentes aqui, ele não consegue pegar o pássaro, está queimando a gaiola, eu pensei comigo, ele não conseguiu pegar o pássaro, destruiu o meu gaiolinho, meu carrinho gol, uma Nossa Senhora deu outra, novinho, zero pelo menos, não gastei um centavo a mais para comprar o carro, vocês estão vendo gente, o que é a devoção a Nossa Senhora, que a Nossa Senhora ser nossa mãe, a gente tem que se consagrar a Nossa Senhora, todo dia, não é a toa, que lá no século II, os cristãos, perseguidos pelo Império Romano, na região de Cartago, a igreja encontrou na região de Alexandria, norte do Egito, no século II, aquela oração, que os cristãos rezavam, debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas devrai-nos sempre de todos os perigos, virgem, gloriosa e bendita, a oração, meus irmãos, é do século II, e quem que rezava? Os cristãos mártires, que eram esmagados pelo Império Romano. Alguns anos atrás também, eu estava doente, eu estava com depressão, eu estava tomando remédio já fazia seis meses já, mas não sentia efeito, não surtia efeito. Depois de um sonho que eu tive com Nossa Senhora, parece que começou-se um processo de cura, não tem vestígio, não tem nada, 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 nada. Mas foi a partir do sonho, para mim foi muito claro, e eu tenho consciência disso, que foi a partir daquele sonho, parece que o remédio começou a fazer efeito, aquilo que o médico recomendava, os exercícios físicos, tudo aquilo que começou a fazer efeito. Não tem dúvida, não há problema que Nossa Senhora não nos socorra. Em Fátima, ela disse para os pastorinhos, não há problema de ordem pessoal, familiar, governamental, que a reza do terço não resolva. Ela disse isso para os pastorinhos. Entende? A gente tem que rezar pelo menos um terço todo dia. Sabe, o terço é como que uma corda, onde Nossa Senhora amarra o demônio. Entende? Não, tenho dúvida disso, é por isso que a igreja diz, pede a mãe que o filho atende. Pede a mãe que o filho atende. Tem uma história em Lourdes, que eu conto nesse livro, eu fiz uma pesquisa profunda para escrever esse livro, A Mulher do Apocalipse. Tem uma história belíssima, você sabe que lá no santuário de Lourdes, houve muitas curas, não é? E as curas em Lourdes são atestadas pelos médicos. Lourdes tem uma comissão de 70 médicos especialistas, para dizer se de fato uma cura foi milagrosa ou não. Uma das curas foi interessantíssima. Uma moça estava à beira da morte, com a doença incurável. Ela pediu para a família que a levasse em Lourdes. E a família, bom, vai morrer mesmo, não é? Colocaram numa cama, numa padiola, e levaram a moça. Não foi nem cadeira de roda, foi numa padiola. E levaram onde um cardeal passava com o Santíssimo, dando a bênção. O cardeal passou e deu a bênção a ela. E foi embora. E ela não sentiu nada de melhora. Diz que ela gritou. Jesus. Ela gritou, como é? Gritou assim. Algo desse tipo. Maria. Não. Maria, eu vou reclamar para o teu filho. Porque a senhora não me curou. Então, um grito, um desabafo desse assim. O cardeal que estava com o Santíssimo, ouviu aquilo. Voltou. Voltou e deu a bênção a ela de novo. Quando deu a bênção a ela de novo, a mulher levantou da maca curada. No santuário de Lúdios. Isso eu conto aqui nesse livro, com todas as referências bibliográficas. Vocês entenderam? Então, aquilo que Jesus mostrou, que o Evangelho mostra para nós, nas bodas de Canadá, Galiléia. gente, tinha acabado o vinho quem entende a cultura judaica sabe que o vinho é o símbolo da alegria é o símbolo até messiânico para eles por isso que Jesus usou o vinho para instituir a Eucaristia o vinho para o judeu era assim algo quase que sagrado acabou o vinho Nossa Senhora diz, meu filho eles não tem mais vinho vocês acham que Nossa Senhora ia interceder por qualquer coisinha pouco importante não é porque o vinho se faltasse era uma vergonha para os noivos e o coração dela de mãe percebeu, coitadinho daqueles noivos na festa de casamento, nas bodas cheio de convidados, acabou o vinho é como se numa festa de hoje acabasse, não sei, o refrigerante a cerveja, o bolo, né os noivos, meu filho e Jesus disse, mas eu vou me preocupar com esse negócio de vinho agora não está na hora de eu fazer milagre ainda ainda não chegou a minha hora ela não se tocou apenas olhou para o servente e disse façam o que ele mandar ele vai fazer alguma coisa ela conheceu o filho dela e Jesus mandou os caras encherem seis talhas gente é preciso entender isso não foi uma canequinha de água que ele transformou em vinho, não foram seis talhas quem vai lá em Canadá, Galiléia na Palestina vê a réplica são seis talhas seis desse tamanho cada uma com cem litros Jesus transformou seiscentos litros de água em vinho era para deixar todo mundo bêbado mesmo porque nós não entendemos essa embriaguez do judeu a embriaguez do judeu no vinho para eles era um símbolo de até de honra a Deus de certa forma não é não é a nossa cultura não é a nossa cultura não é a nossa cultura entende? entenderam? e São João diz assim no Evangelho que nem lhe dar esse capítulo 2 ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele ou seja Jesus mostrou a primeira vez a sua divindade porque transformar água em vinho meus irmãos mudar a natureza do ser da água em vinho só Deus os seus discípulos creram nele porque a sua mãe pediu lá tem isso porque a sua mãe pediu entenderam? quer dizer o que que a sua mãe aqui na terra pede para você que você não faz? só se você não puder se você não tiver condição eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para tentar ter se você for um bom filho você vai fazer de tudo agora imagina o melhor de todos os filhos do mundo que é Jesus não vai atender a sua mãe então gente coloca é por isso que São Luís de Monfort dizia que as vezes a gente fica constrangido diante de Deus porque Deus é a santidade a pureza infinita então ele diz não tem problema não vai por Maria entrega para ela entrega para ela o seu pedido ela sabe chegar lá gente a coisa mais maravilhosa que existe na nossa vida é um negócio chamado intercessão mediação Nossa Senhora é a medianeira das graças quantas vezes eu estou em casa sabe Sandra a pessoa liga assim professor eu queria tanto uma bênção do padre Jonas será que não dá para o senhor falar com o padre Jonas não por que que a pessoa não vai lá no padre Jonas por que que ela escolhe um intercessor porque ela sabe que esse intercessor aqui é amigo do padre Jonas então é mais fácil eu conseguir do padre Jonas atendê-la do que ela ir sozinha é isso é isso que a igreja ensina pelos méritos de Nossa Senhora pelo que ela sofreu por Jesus aqui na terra quando ela chega em Jesus ó Jesus ó atende aquele filho ali Jesus ele é pecador eu sei o senhor é santo o senhor está vendo mas Jesus ele é meu filho aí Jesus diz está bem minha mãe pelo que a senhora fez por mim na terra eu vou atender não é assim que acontece com a intercessão a intercessão é isso mediação é isso agora aí vem as pessoas dizem assim não mas está escrito lá um Timóteo 2 4 o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo então não existe a mediação de Nossa Senhora a igreja diz no concílio Vaticano II existe professor em cima disso aí a Simone Garcia está perguntando conforme João 3 16 Deus enviou seu filho para que todo aquele que nele crer seja salvo não Maria explique vou continuar a explicação o que a igreja explica Cristo é o único mediador entendeu eu vou até fazer um desenhinho aqui o professor tem que fazer desenho diz que todo matemático é pornográfico se ele não pôr no gráfico ele não fica satisfeito se ele não fizer um gráfico ele não fica satisfeito então vamos lá vamos fazer um gráfico aqui aqui nós temos é como se tivesse um rio as duas margens do rio uma margem direita e uma margem esquerda aqui o homem e aqui Deus havia uma ponte havia uma ponte ligando o homem e Deus essa ponte caiu o pecado original derrubou essa ponte é isso que o pecado original fez Jesus Cristo veio para que? para ser o pontífice a palavra pontífice vem de que? vem de ponte Cristo é a ponte né? que liga aí de novo o homem e Deus ele é o único pontífice por quê? porque só Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus Maria não é homem e Deus mulher e Deus ninguém não tem outro que podia fazer a redenção da humanidade a religação religião vem disso religar não tem outro que podia fazer essa ligação a não ser Jesus Ele é a ponte então o que que Nossa Senhora faz? Nossa Senhora simplesmente atravessa a ponte pega você aqui faz você atravessar a ponte vem aqui Nossa Senhora não é a ponte Nossa Senhora é a medianeira através da ponte quer dizer se não tivesse a ponte se não tivesse Jesus Nossa Senhora não pode pegar você aqui não pode pegar você aqui e atravessar você para o outro lado ou do lado do homem para não pode então a mediação de Nossa Senhora não é uma mediação que substitui a de Jesus é cooperativa é subordinada está entendendo? é por dentro ou seja se não houver a mediação essencial única fundamental de Cristo nenhuma outra mediação tem valor por que que a mediação dos anjos dos santos da Virgem Maria tem valor? porque eles atravessam a ponte simplesmente eles não são uma outra ponte que substitui a única ponte que é Jesus é isso que infelizmente nossos irmãos separados não entendem nossos irmãos separados pensam que a gente derruba a ponte que é Cristo e constrói uma outra ponte chamada Maria não é isso Maria jamais será pontífice porque para ser pontífice tem que ter as duas naturezas humanas e divinas Jesus é o único ser que ao mesmo tempo é homem e é Deus mas Jesus quer cooperadores quer mediadores auxiliares São Paulo não pedia para as pessoas rezar para ele rezem por mim para que as portas se abrem o que São Paulo está pedindo mediadores intercessores é o que Maria faz agora não esqueçam ela é mãe de Deus ela não é uma mediadora qualquer é a mãe de Deus mater dei é diferente Santo Agostinho dizia Nossa Senhora sozinha tem mais graça do que todos os santos do céu o o que . Amém.